Fala, gurizada! Boas, boas, malta! Tudo bem com vocês? Bom, vou mostrar, como de praxe, né, todos os anos, mostrar a minha coleção pra vocês, como é que tá ficando, tanto dos vintage, que são essas que estão aqui atrás, como também a coleção de classifado, que finalmente eu consegui começar aqui. Beleza? Então vamos conferir! Bom, gente, então vamos começar, ó. No vídeo anterior, né, se vocês viram o vídeo anterior, eu tinha esse móvelzinho aqui, algumas coisas mudaram de posição, é claro, muita coisa do que tá aqui, eu já fiz review, no entanto, a coisa cresceu tanto, né, veio aquela encomenda maravilhosa de brinquedos da estrela do Motec, que eu precisei dar uma expandida, e aí eu fiquei com mais uma. O que que vai acontecer? Isso aqui é o quarto de hóspedes. Então, o que acontece é que quando os hóspedes finalmente chegarem e trazem os meus brinquedos, isso aqui vai ter que subir lá pra cima, e aí tem espaço lá pra crescer mais pro teto, ó. Eu já medi, já fiz tudo e pronto, tá certo. Então vamos ver aqui o que que já tinha e o que que entrou hoje. Então, tem muita coisa que eu fiz review, né, galera? Vocês podem dar uma pesquisada, esse aviãozão aí, ó, fiz review. Thunderclap. Fiz review. Ah, gente, tá frio pra caralho, não fiz faxina. Então, tá com a coisa toda. Aqui, fiz review também do Rolling Thunder, né? Lá atrás, consegui recentemente, é essa que custa um rim, isso aqui no Brasil, né? Aqui já não custa tão caro, então logo, sem pressa, eu recupero todas as quatro, né? Completo as quatro. Falta fazer, fiquei devendo. Entra nesse próximo ano, review do General, que é gigantesco, como vocês podem ver. Aqui, foram as coisas que vieram do Brasil, fora o Duke ali, é claro que eu também já fiz review. Então daqui, falta fazer review do Vampzinho, né? Do jipinho ali. Aqui, se manteve mais ou menos a mesma coisa. A menina aqui tá meio com sono. Pronto. Se manteve mais ou menos a mesma coisa. Aqui também teve os presentinhos que eu ganhei, foi claro. Lindo. Aquele jipão lá, né? O remer, o feroz, que a gente chama no Brasil, vai pro Brasil virar custom. Assim como esse F-14 vai ter que ir pro Brasil esse próximo ano agora, pra virar custom. Então, a basezinha. Eu tenho... Eu tenho uma coleçãozinha. Falta pouco pra completar os Sky Patrol, que eu gosto muito deles. Tem o MUT do UK, também do UK. No Brasil saiu essa aqui, né? Então eu consegui ambas. E pronto. Vamos ver o que chegou do outro lado aqui, então. O que que eu já fiz review, então? Desse enorme, dessa coisa gigante que é o MCC, Mobile Command Center. Fiz do clássico TTA. Tô devendo review do Layer Bridge, né? Do Tank Ponte. Porque eu não tenho piloto ainda, mas eu vou conseguir. Outro que eu quero fazer review é o Educobra Bug. Que é um veículo grande, por mais que tenha cores estranhas, assim. Eu sei que o pessoal vai curtir. Ele é bem robusto. Olha o letalzinho que veio lá do Brasil. Feito em resina pelo Edu. Essa Night Raven aqui, porque eu tenho a Aeroforça no Brasil. Então essa aqui eu quero mandar pro Edu fazer aquele customzão top. Ah, conseguiu um Fang 2, que foi um veículo que não saiu no Brasil também. Os pilotos estão ao acaso, tá, gente? Aqui, fechei. Acho que eu já tinha fechado os Dreadnoughts. Mais um presentinho ali do Bison que eu ganhei. Esse veículo aqui, gente, eu consegui por 3 euros. Quase completo. Tá bem legalzinho. Então foi uma bela vitória. E agradeço ao parceiro Alex aí do canal. Ups! Sou o colecionador que me mostrou essa beleza. Aqui também eu acho que não tem muita novidade. Não me lembro. E esse é o meu primeiro cantinho, tá? Lá no canto a gente tem, que eu não sou muito chegado em caixa, mas tem caixa do General. Tem a caixa do Rolling Thunder ali em cima e tem os SOS Comandos que vieram me visitar. Eles não são meus. Tá aqui pra eu fazer um review ao longo dos meses. E essa aqui, então, é a primeira parte da coleção que eu tenho aqui. Se Deus quiser, esse próximo ano, começa a vir do Brasil. E aí sim eu tô ferrado. Porque não tem onde colocar, né gente? Vou ter que dar um jeito daqui a pouco em vender essas estantes e comprar uma maior zona. A minha no Brasil eu mandei fazer e fixar na parede. Mas essa daqui eu não posso. Bom, e agora eu vou lá pra sala pra mostrar pra vocês a coleção de Classified. Que foi o meu foco principal nesse ano que se passou aí em 2023. Beleza? Então, vamos lá dar uma conferida. Tá aqui, tem alguns selados. Eu vou deixar pra mostrar eles mais pro fim. E, bom, essa aqui é uma estante muito massa. Tem dois metros e tal. Um presente excelente que a minha esposa me deu. Por um lado, ela foi muito esperta. Porque sim, é alto, é grande. Mas, e é fechado com vidro, que é o que eu queria. No entanto, não cabe muitos Classified aqui. Eu vou tentar mostrar pra vocês, ó. Eu vou ter que fazer aquele clássico empilhamento, né? Então, eu tenho aqui, aqui eu fiz review recente. Do Croc Master. Major Blood também tem review. Esse letal do Edu, do Santos lá da Santos Tattoo, da Santos Toys, também tem review no canal. É muito massa, ele é impresso em resina. Aí, aqui eu tenho alguns convidados, né? Eu já fiz review do Comandante Cobra. Mas esses dois eu ainda não fiz, até porque não são meus. Eles estão aqui só de participação. Então, os soldados lá atrás, eu vou fazer um review, mas eles não são meus. Estão emprestados. Aqui, já fiz review do Snake Eyes e do Alpha Comando. E outro que não é meu, tá emprestado aqui. É quando me emprestam, eu prefiro expor eles do que ficar fechado numa caixa. Porque, sinceramente, eu não posso. Então, tá aqui o Bit Head. Logo eu faço um review pra vocês dele. Uma figura antiga da linha já. Fiz review do Flint, da Lady J, do Breaker. Falta fazer do Dusty. E aquele bazuca também tá de passagem. Porque eu prefiro o bazuca da camiseta vermelha. Na qual eu já comprei, mas ainda não chegou. Aqui. Fiz review do Barbecue, do Outback. Tenho que fazer o review do Stalker pra vocês. E ambos os duques não são meus. Embora esse Tiger Force eu vá comprar. Com certeza. E aqui, gente. É uma parte da minha coleção que... Não coloquei nem luz, pobrezinho. Eu amo esse jogo Bioshock. Já fiz alguns reviews. Não deram... Não deram muito resultado. Mas é um jogo que eu amo de paixão. Então, logo em seguida, ele vai ter que dar lugar pra mais classificar. Infelizmente. Tem a coleção quase completa. Tá no Brasil. Tem que trazer pra cá. Bom. E aqui. Chegou assim, ó. Aos 45 do segundo tempo. Chegou pra mim. Os Retro Cardback. Ui, o Destro aqui não dá pra ver direito. Fiz uma sombrinha aqui pra ver. Ó. O Destro. O Gang Ho é Baronesa. Tudo isso eu vou tirar da caixa. Não se preocupem. Vou fazer review pra vocês. Chegou o lindão do Mind Bender. E também a Zarana. Então, já fica um super spoiler do que a gente vai ver nos próximos reviews. E é isso, galera. Então, isso aqui é o que eu tenho de Classify por enquanto. Eu não pretendo ter todos. Longe disso. Mas pelo menos uns 50% do que já foi anunciado. Eu tô correndo atrás agora. E vou buscar. Vou buscar. Beleza? Bom, gente. Então tá aí. A minha coleção. O que que deu pra acumular de Tralha esse ano. Ano que vem. Eu acho que o foco realmente vai ser mais nos Classify. Mas não vou abandonar os Vintage. Fiquem tranquilos que eu não vou abandonar os Vintage. Nem os Reviews também dos Vintage. Eu só espero que vocês inscrevam-se no canal. Acompanhem o Instagram. Ativem o sininho pra receber as notificações dos vídeos novos. Tem algumas novidades que eu quero trazer pro ano que vem. Então eu espero que vocês realmente assistam os vídeos. O YouTube não tá entregando. Mudou muito a forma e as métricas do YouTube. Meus vídeos não estão sendo entregues pra vocês. Infelizmente. Mas não é de Views que eu vivo minha vida, sinceramente. Nunca ganhei um tostão e continuo não ganhando um tostão com os meus vídeos. Meus vídeos não são monetizados. Então tudo que eu quero é que vocês acompanhem os meus vídeos. Deixem os comentários aí. E, gente, é isso. Um grande ano novo. Um ótimo ano novo pra vocês. Que vocês possam conseguir tudo que vocês desejam. Sem se endividar, viu, meus queridos? E um grande abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo ano. Tchau, tchau.